Olá, gente! Oi! Respirando, tá tudo certo. A Aline tá aqui com a gente hoje. Que maravilha! Muito bom, muito bom começar com vocês! A Aline, bem-vinda! Obrigada! Muito bem-vinda por convidar! Claro, claro! E o mais legal, eu acho, de você estar aqui com a gente, né? A gente acabou de te conhecer! Literalmente! Estamos todas estranhas ainda! A gente pode até começar por aí, né? Conta um pouquinho como foi esse encontro com a gente! Acho que Ruth e Aline podem dividir um pouco sobre isso, de como vocês se encontraram para depois a gente se encontrar, né? Não sei. Posso começar? Não, tanto faz. Eu conheci, acho que você me adicionou no Facebook, não foi? Acho que foi, adicionei você no Facebook. Porque, na verdade, assim, quando eu cheguei nessa questão estudando aqui em Nova Iorque e tudo mais, eu achei muito difícil, sempre fiquei muito um pouco incomodada por não ver muitas mulheres negras brasileiras. E eu queria fazer esse contato com outras mulheres negras brasileiras. Eu falei, poxa, né? Eu estudo numa universidade, que é uma universidade a maior população é negra, né? Mas eu não consigo encontrar as mulheres brasileiras. E eu gostaria de encontrá-las, né? Para poder conversar, fazer conexões, que eu acho que é importante. E aí eu comecei a pesquisar no Facebook mulheres, né? Aqui nos Estados Unidos ou em Nova Iorque. E foi aí que eu encontrei a Ruth. Foi através de uma... Eu não lembro se foi uma... Foi um evento muito importante que acontece. Não sei se foi Black... Punk, alguma coisa assim. Afro-punk. Afro-punk. E eu queria muito ir nesse evento. E aí eu vi que eu não lembro como que foi se a gente combinou de ir. Eu acabei no mundo. Eu não lembro. Eu não lembro. Mas e foi? Eu sei que foi através do Facebook. Aí eu acho que você comentou, Ruth, eu não conheço muitas pessoas aqui. E quando você sai, me chama. Aí num belo dia, teve o aniversário da Isa. Aí eu falei, ó, tô indo no aniversário da Isa. Você quer ir? No mesmo dia. Tipo, tô indo no aniversário. Sou a convidada. Tô convidando você. Mas a Isa... Ainda bem que você foi. Adorei. Adorei te ter lá. Bem-vinda de imigrantes. É, o afro-punk. O afro-punk unindo pessoas. Eu conheci a Ruth no afro-punk. Você me conheceu no afro-punk, é verdade. Foi no afro-punk que eu conheci a Ruth. Aí foi através do aniversário da Isa, que ela acabou conhecendo todas nós, né? Isso. Foi naquele dia. Por cinco minutos eu te vi, mas foi naquele dia. Muito legal. Me fala uma coisa, Lini. Quanto tempo você tá aqui? Quatro anos. Quatro anos você tá aqui. E eu não falei antes, mas pra quem não sabe, a Lini Costa. Sim. Tá aqui com a gente hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa sua caminhada, né? Como você chegou aqui, de onde você vem, como foi pra chegar até aqui. Sabemos que você tem um canal no YouTube, então você dá dica pra outras pessoas também. Do caminho, pra como chegar até aqui. Então, fala bastante, assim, do que você faz, como é que faz. Porque com certeza tem muita gente que quer ouvir sobre isso. E principalmente o fato dela estudar em uma HBCU, né? Você comentou que na sua faculdade a maioria dos estudantes são negros. Os estudantes e os funcionários. E os funcionários também. E isso eu tenho certeza que a gente tá bem curioso também a respeito disso. Sim, isso vai ser diferente. Bem diferente. Você é formada em quê no Brasil? Em relações internacionais. Em relações internacionais. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Ah, legal. Eu sou da periferia de São Paulo, de Carapicuíba. Carapicuíba! Eu ouvia bastante na rádio. Carapicuíba para o mundo. Qual rádio que falava Carapicuíba? Você é cinco? Os funcionários falavam muito. Ah, é. O nosso concorrente. Gente, ainda não chegou ao mano, mas... O nosso concorrente que também libera episódios da... Nosso companheiro de podcast. É, também libera os episódios da quinta-feira como a gente. Então, assim... Que ele fala, canta aquela música da Coab, Caracacinth. Ah, é verdade. A Anitinha de Paula também. Que legal. Carapicuíba é famoso. É famoso. Às vezes você pergunta... Às vezes você fala para as pessoas... Sou de Carapicuíba. Onde que é isso? Falar, gente, por favor. Não vai menosprezar meu lugar, não. Por favor. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E você nasceu e cresceu em Carapicuíba. Nasceu e criada na periferia de Carapicuíba. Tá. E aí, qual é o seu processo? Eu sou parte da Educafro também. Fui parte da Educafro. Também sou. Mas não estou muito, assim, interagindo com eles agora, por conta da correria. Mas a gente sempre está na causa. Educafro é uma ONG, né? Isso. No Brasil. Isso, no Brasil. Tem em São Paulo. Eles também têm uma sede no Rio de Janeiro. E foi através da Educafro que você veio para cá? Como é que você veio para cá? Não, não foi através da Educafro que você veio para cá. A Educafro, na verdade, foi o meu processo de identificação. De mulher negra, na parte educacional, porque eu não sabia os meus direitos também. Então, na Educafro eu consegui me reconhecer bastante como isso. Porque, na verdade, assim, a minha irmã foi parte da Educafro e ela estudou em medicina em Cuba. Uau! Mas ela não foi estudar medicina em Cuba por conta de problemas familiares, meu pai era alcoólatra e tudo mais, enfim. E aí não conseguiu. Aí foi uma hora que eu parei e falei, não, minha irmã não conseguiu fazer o sonho dela, mas eu vou... Vou fazer o meu. O meu sonho e vou fazer por ela. O que ela não fez, eu vou fazer por ela. Porque ela se dedicou e não conseguiu por conta, vou ficar por conta dos meus pais. Falei, não, eu vou seguir porque preciso fazer, vale a pena o que minha irmã não não conseguiu fazer pela vida. E, assim, minha família é humilde, né? E a gente sempre batalhando, batalhando. E teve uma época... Eu sou muito curiosa. Eu acho que a curiosidade... As pessoas falam assim que a curiosidade mata o gato. Mas eu acho que a curiosidade me ajudou muito. E isso é uma dica até para as pessoas que querem, entendeu? Seguir a vida, fazer o seu sonho. Eu acho que a curiosidade pode te levar em muitos lugares. E aí, nesse processo de curiosidade, eu sempre aplicando. Para estudar no exterior, né? E não tenho dinheiro, não tenho nada. Como que eu vou estudar no exterior? E aí, eu apliquei para uma universidade no Colorado, na Universidade de Denver. Eu fui aprovada em uma das primeiras. Ganhei a bolsa de estudos. Porém, eu tinha que pagar a passagem de ida e de volta. É. E aí, eu não tinha ninguém para pagar essa minha passagem. Não era, assim, vamos bem-se dizer, uns 3 mil dólares. Para eu poder pagar a passagem de ida e de volta. E eu não tinha esse dinheiro. E aí, acabou que eles deram um prazo para eu conseguir esse dinheiro. Não consegui. Aí, eu perdi. Fui frustrada. Realidade. Fui frustrada. Eu fiquei muito mal. Falei, nossa, não acredito. Eu chorava muito. Minha mãe, calma. Não se preocupe. Você vai conseguir. Minha mãe sempre, né? Super dando suporte e tudo mais. Sempre. Enfim. Até que passou um tempo. E aí, eu apliquei para estudar aqui nessa universidade onde eu estou. E aí, eu consegui. E qual que é a universidade que você está? Ela já falou. Na CUNY. Na CIT College. CIT College na CUNY. Porque a CUNY é uma universidade. E aí, você tem os Community College. Isso. Eu faço parte do Community College, que é a Boro Manhattan Community College. E faço parte da CIT College, que eu faço o bacharel e faço a Social Degree junto. Ah, legal. Isso é bem legal. E o que você está estudando ali? Eu estudo Ethnic Studies, que é etnias raciais, junto com empreendedorismo. Sempre. Que ótimo. Que ótimo. Ethnic Studies com empreendedorismo. Muito bom. E isso até é uma coisa que Isa pode falar bastante. Não sei se pode falar bastante, mas Isa teve experiência de ter vários colleges aqui. Ah, é verdade. É. É verdade. E aqui é possível, né? Você juntar um college com o outro. Um crédito de um com crédito de outro. Que é uma coisa, por exemplo, eu sou formada pela metodista no Brasil. Ruth, pela Zumbi. Você, pela PUC, né? A Isa, ela não fez faculdade lá. Fez faculdade aqui. Então, é possível fazer isso, que é uma coisa que eu não tinha noção. Para mim, o sistema educacional aqui nos Estados Unidos seria o mesmo que o sistema educacional que a gente vê no Brasil. Tem, por exemplo, tem vestibular, e aí você presta o vestibular, e aí tem bolsa pela posição que você passar, por exemplo, ou os programas que tem governamentais, ou bolsas por ONGs, enfim. Eu pensava que era a mesma coisa. E prestaria vestibular, entraria na faculdade. Ou, não sei, que seria uma prova para entrar na faculdade. E depois, quando eu cheguei aqui, não tem nada de vestibular para entrar na faculdade. E eu falei, nossa, que sistema confuso, né? Mas, até que é lógico hoje para mim, mas eu achei que fosse confuso. Não sei vocês. E Isa pode falar um pouco sobre isso também. É, é que a prova é a sua vida inteira, né? São os seus 12 anos letivos. Não, 12 não, né? Eles olham os últimos da high school. Tá. Mas, junto com as suas notas da high school, eles olham as suas atividades extracurriculares. Que muitos começam a fazer com 3, 4, 5 anos de idade. Entram no balé, entram em algum esporte. Bem segregacionista. Gente, aqui é um motivo, assim, que o seu zip code é uma coisa, assim, a se almejar. Porque eles fizeram um estudo, não sei agora onde que está esse estudo, mas eu li no livro Casta, da Isabel Wilkerson, que todo mundo deveria ler esse livro. É mapeando a estrutura desse sistema aqui desse país e de alguns países que são baseados em castas raciais. E o seu zip code, o seu CEP, determina quanto você vai estar ganhando no final da sua vida. Eles conseguiram fazer esse link. Uma limitação que você vai ter também, né? Sim. Tem até um caso de uma mulher que ela foi presa recentemente. Vocês ouviram falar. Porque ela escreveu, ela matriculou a filha dela em uma outra instituição. Que era um zip, em um outro distrito. Que era um zip code diferente do dela. E nessas horas a gente vê o como. Sim. Gente. Como a educação é importante e como também é segregacionista nesse país, né? É. Totalmente. E só falando. Agora eu posso falar, né? Que já me formei. Minha mãe fez isso. Te colocou em outro distrito. Porque a gente morava num lugar bacana, né? A gente poderia pagar o aluguel, mas não comprar uma casa. E chegou um momento, né? Na vida da minha mãe e meu padraço na época, que eles queriam comprar um apartamento. Então, a gente teve que ir pra um CEP um pouco mais acessível. Que não tinha uma escola de graça que era legal. Então, né? A gente teve que fazer esse trâmite. Manipular. Manipular um pouco. Sim. E tem que burlar, porque o sistema não tá ali pra Isabelinha pretinha da periferia vencer, né? Eles colocam quase me rir, né? Eles rizaram porque eu sei que é verdade. Tipo, todas as barreiras estão lá por um motivo. E o CEP é um determinador muito grande por causa do acesso à educação que você vai ter. Uau. Por quê? Deixa eu só explicar, desculpa. Não, não. Por que o CEP é linkado a isso? Porque as propriedades... Você paga um IPTU, né? Na sua casa. Você paga impostos na sua casa. E parte desses impostos, no distrito onde você mora, vão pras escolas. Então, quanto mais caras as propriedades no distrito, melhores as escolas. Para quem mora num gueto, esquece. É, não tem de onde tirar o dinheiro, porque as propriedades são baratas. Exatamente. E você se formou no college? Você se formou em uma universidade que é HBCU também ou não? Não. Eu me formei numa universidade... Qual que é a outra opção? Tem um nome. P-W-I. P-W-I. Dominantemente, White College, White Institution tem também. Mas eu descobri esses dias. Eu não sei. Tem, que é P-W-I. Então, aqui nos Estados Unidos, a segregação teve muito parte da HBCU, porque foi uma segregação... Não estou falando que parou a segregação, ainda está, né? Para ainda ser segregado. Mas, na época, quando começou a segregação, estava bem complicada. Então, os negros, afro-americanos, tiveram que criar os seus próprios colégios. Até mesmo porque eles eram proibidos. Eu estava lendo. Eles eram proibidos de estudar, de ter acesso à educação. Eles eram privados do acesso à educação. Eu acho que foi daí, nesse momento, que houve o surgimento das HBCUs. Sim. Para que... Vamos lá. A educação, a gente sabe a necessidade disso. Então, foi daí que eles criaram. Criaram o acesso. Para ter um acesso para a população preta. É um ponto bem diferente do Brasil e os Estados Unidos. Que essa segregação não aconteceu, assim, no Brasil, de papel assinado. Ah, você que é negro não pode entrar nessa escola, não pode tomar água desse bebedouro. Eu acho que no Brasil, pretos também eram proibidos de estudar até um certo momento, se eu não me engano. Eu acho que teve uma lei também no Brasil. Não, mas quando foi... Tipo, você pode estudar, todo mundo foi para a mesma escola? Teoricamente? Porque no Brasil, aí, tipo, tem o surgimento das favelas, onde o pessoal também está tudo afastado. E acho que para ter acesso à educação, você tem que se locomover até a puta que pariu. Não é uma segregação, tipo, no papel, mas é uma segregação. Tão de Judas Perdão. Meio por debaixo do pano. Exatamente. Então, é isso que eu falei, né? De papel assinado. Que é mais difícil de lidar, né? Porque se você vê que, ah, não tem segregação, então não tem porquê a gente lutar por alguma coisa. Então, é mais difícil de você mostrar os problemas raciais do Brasil, né? Até porque as pessoas, desculpa entrar nesse termo, mas no Brasil, as questões raciais, as pessoas fingem que não existe o racismo, entendeu? Ela sempre coloca, ah, não, mas os Estados Unidos é racista. E aí, quando eu comento com as pessoas o que acontece no Brasil, até hoje eu comento que o primeiro médico negro que eu vi na minha vida foi aqui nos Estados Unidos. Eu também. Eu quase chorei. Eu olhei para ele, eu fiquei olhando para ele e falou, o que você está me olhando? Aí eu falei, você é o primeiro médico negro que eu vejo na minha vida. Então, aí você para e compara, assim, como o Brasil, infelizmente, é um país ainda que tem que evoluir demais nessa parte racial. Sim. A gente tem que acabar com esse discurso de não existe, porque a gente sabe, que existe, e só não é legalizado. Aqui está no papel. Então, acho que quando está no papel, você vai lá e fight, você vai lutar por aquilo. No Brasil, não. Como eles falam a todo momento que não existe, a gente fica ali, né? Então, tudo bem. Mas também a gente precisa olhar para quem é que fala, né? Quem é que fala que não existe? Porque quem passa por racismo sabe que existe. Sabe que existe. Alguns, né? Às vezes tem pessoas, as pessoas negras, não sabem, não estão entendendo. E o sistema racista é tão cruel. E foi aquilo que a gente comentou, sobre quando você se descobriu negra. É. Exatamente por isso. Porque até então você não sabe o que é ser, como é ser, o que você tem que lidar. Aí chega aquele momento que tem um baque na vida que você fala, pera lá, não é tão perfeitinho assim, não. Exato. Não é essa democracia que todo mundo fala, não. É que o projeto no Brasil foi deletar a gente, né? É. Essa miscigenação lenda que a gente tem. Mas a Línea, eu estou curiosa sobre uma coisa. Como foi que você conheceu a Educafro? Bom, eu conheci... Através da minha irmã. Foi através do senhor? Foi através da minha irmã, que ela fez parte da Educafro. E aí, como ela não conseguiu seguir o sonho dela, e aí eu fui conhecer a Educafro, conheci o Frei da Vida e tudo mais. E você disse que você é super curiosa, né? E aí, tipo, eu sou jornalista, então eu sou extremamente curiosa também, por isso eu faço milhões de perguntas. Mas uma coisa que, por exemplo, eu não fiz no Brasil, e eu me arrependo muito, sabe? Eu falo para muita gente que, quando alguém me pergunta, ah, quero ir para aí, o que eu faço? Como é que eu faço? Eu falo para muita gente, vem com o visto certo. Porque eu mudei de visto aqui, eu passei de turismo para estudante, e eu perdi um monte de coisa que eu poderia ter ganho ou garantido enquanto eu estava no Brasil. Se eu tivesse vindo com o visto estudante, eu teria livre acesso, por exemplo, para ir e voltar a qualquer momento. Então, assim, tem vários benefícios. E eu não tive, eu não sei se é não ter a curiosidade, ou se é literalmente não ter o acesso a esse tipo de informação. Quando eu estava no Brasil, eu não tive acesso a esse tipo de informação. Então, também não teria como ir por onde começar, entendeu? O que eu tinha de informação era que era possível vir, eu tinha um visto que já me daria, me daria o acesso aos Estados Unidos. Então, você, né, vindo de Carapicuíba, falando, né, você está falando um pouco da sua história, como foi que despertou essa curiosidade de estudar fora para você? Como foi que você se encontrou fazendo, literalmente, aplicações para faculdades nos Estados Unidos? Porque, assim, chegou a um ponto da minha vida que eu estava estudando comércio exterior. Eu queria ser prático, né? É prático que você dirige lá o navio e tudo mais, ganha 50 mil por mês e está tranquilo. Uau, como chama essa profissão? Peraí, deixa eu notar. Você dirige lá o navio. Eu estava estudando comércio exterior. E você precisa de comércio exterior para ser... Isso. Era o que eu queria dizer. Você ia estar no meio da supply chain. Mas chegou um ponto da minha vida que eu vi que a questão racial estava muito pesada. Eu falei, gente, tem coisa errada, eu não consigo. Eu sou muito de ação. Eu sou ação, ação, ação. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso só ficar falando, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, entendeu? Senão isso me incomoda bastante. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Mas eu ainda não sei qual é a minha missão. E aí eu fui buscando minha missão, 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 missão. E essa questão racial me incomodava muito. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa relacionada com a questão racial. Enfim. E aí quando eu vim... Enfim, eu comecei a pesquisar se era possível ganhar bolsa de estudo no exterior. Que universidade... Que universidade... Eu comecei a listar todas as universidades que eu poderia ganhar bolsa de estudos. Tem bolsa 100% ou não? Porque existe. Existe. Universidades que dão bolsa 100% para estudantes no exterior. Entendeu? Enfim. Depois vocês acompanham o meu canal. Que isso. São muitas. Só para saber. Tem bastante. Porque, na verdade, assim, você pensa... Quantas universidades a gente tem nos Estados Unidos? Ou no Canadá? Ou na Itália? E aí você começa a pesquisar a partir dessas universidades. Quantas universidades por estado você tem? E essa sempre foi a minha lógica. Eu não sei de onde que vem isso. Mas sempre foi a minha lógica. Tipo, eu vou buscar no mínimo dos detalhes. Entendeu? Para uma pessoa que está no Brasil, né? Tem, por exemplo, a minha filhada e as minhas priminhas no Brasil. Que sonham em estudar fora. Porque elas me veem hoje fora do Brasil. Então elas sonham em estudar fora. Mesma coisa. Minha família não tem condição de ir lá e bancar estudo para todo mundo fora do país. Eu não tive a condição de bancar o meu próprio estudo fora do país. Em tempo que eu gostaria, né? Agora, outros tempos. Mas por onde começar essa pesquisa, né? Eu acho legal, assim... Pode mover o microfone. Não, que eu queria pegar... Pode mover o microfone. Não tem problema. É... Primeira coisa... Primeira dica que eu dou é a questão da língua. Eu fiz a minha prova de proficiência em inglês, mas eu não fui na escola porque eu não tinha dinheiro para pagar o treinamento. Que é um absurdo, assim. Eu acho que eles deveriam dar bolsa de estudos porque é um absurdo você pagar aquilo. Que é o TOEFL. Pagar mil. Se tem o TOEFL, você tem o IOT. E o IOT. Ok. Os dois são caros. O preparatório é caro. É tudo caro aqui, gente. Se preparem. Não. Enfim, é muito caro. Não tem quando... Eu não vejo, assim, tipo, uma pessoa de periferia ou ela paga uma prova do TOEFL ou do IOT ou ela come. É. É. Entendeu? É. E eles não têm bolsa de estudos. Então, assim, eu tive que estudar sozinha. Porque era muito caro e eu não tinha condições de pagar. Enfim, estudei sozinha. Fiz minha prova. Fui bem na prova. E, assim, não é impossível. Porque meu inglês não era perfeito. Mas, ao mesmo tempo, eu me esforcei tanto. Falei, não, isso é uma coisa que eu quero. Então, eu estudava, não vamos dizer assim, zumbi 24 horas. Mas eu passava muitas madrugadas em claro, sem dormir, pra poder estudar. Pra estudar. E aí, depois disso, de fazer essa preparação... E aí, depois dessa preparação, eu acho que o primeiro ponto é a questão do inglês. Tá. Né? Se preparar, se você não tem dinheiro, você se prepara sozinho. Né? É YouTube, e livros... Tem Google aí pra isso hoje. Se é uma coisa que você realmente quer, você se prepara sozinho e faz. Entendeu? Porque nada é impossível, assim. Sim. Entendeu? E depois que você faz a sua preparação... E aí, você começa a listar, né? Realmente, faz uma planilha, uma lista das universidades que são possíveis. Bolsa, 50%. Bolsa, 100%. Ah, essa bolsa aqui, 100%. Mas essa universidade não paga alimentação ou isso. Entendeu? E são coisas importantes que também as pessoas têm que pensar. Tem até faculdade que paga residência, né? Que você pode morar dentro dos campos, você pode trabalhar dentro dos campos. Tem várias opções pra isso, né? E a Ruth tava perguntando sobre como você encontrou um sponsor, por exemplo. Então, você encontrou na internet. Tem algumas... Eu sei que tem agência também que disponibiliza um sponsor pra projetos. Tem ONGs que fazem isso. É muito importante, por exemplo, assim... Eu tenho meu projeto, né? De ajudar as... Daqui a pouco eu falo sobre o meu projeto, mas... Eu tenho meu projeto. E através desse projeto que eu consegui encontrar uma pessoa pra poder me ajudar. Tá. Ou seja, tenha algo concreto pra mostrar pra alguém. Exato. Não só falar, eu quero, tô aqui, quando vamos. Porque, na verdade, assim... Até mesmo aqui, se você quer uma bolsa de estudos, eles querem muito ver a questão do seu leadership, sua liderança. Eles querem ver a ação em você. Eles querem ver o que você tem pra oferecer pro mundo. Sim. Se você quer ganhar uma bolsa de estudos, eles querem ver o que você tem pra mudar no mundo. Eles não querem dar uma bolsa de estudos pra uma pessoa que quer ir pra faculdade, saiu, arrumou emprego e, entendeu? Viver sua vida, seus filhos... Não, eles não querem saber disso. Eles querem saber daquela pessoa do extracurricular, muito importante. Então, questão de liderança, eles querem a ação. Eles querem... Estão, entendeu? Treinando você pra ser presidente, pra ser governador, pra ser algo grande. Então, é isso que eles querem, entendeu? Chefes de empresas, executivos... Eles querem ver a ação. Então, a mesma coisa é quando você vai encontrar um sponsor, alguma coisa, você precisa mostrar pra eles que você tem a ação, que você quer mudar alguma coisa significante no mundo. Vamos dizer assim, no mundo, no país, na sua comunidade. E como foi... E o que é o seu projeto? Só pra... Por exemplo, é pra literalmente exemplificar pra quem tá ouvindo que tipo de projeto pode fazer. Exatamente, assim... Eu tenho um canal do YouTube, mas meu canal do YouTube não tá... É mais, assim, amador, né? Por questão de tempo, porque eu não tenho tempo pra me dedicar nisso agora. Sim. Mas eu tento ajudar o máximo possível, que é exatamente ajudando as pessoas que querem estudar no exterior e ajudando elas a se preparar pra fazer como se escreve um essay, pra se preparar pra fazer o Wilds, o TOEFL. Então, dou todas as dicas que tem que dar, a bolsa de estudos que eu sei, eu sempre tô disponibilizando. Enfim, esse projeto que eu tenho, talvez se torne um projeto mais pra frente, é mais concreto, que eu posso ajudar mais as pessoas, né? Como formar... Vamos ver. E você é formada na PUC, né? No Brasil. Você acha que tem diferença sair de uma universidade que é majoritariamente branca no Brasil e estudar atualmente numa universidade que é majoritariamente negra? Quais são as diferenças? O que você sente? Eu acho que o sistema daqui, eu acho que é muito mais, não é pesada a palavra, mas é muito mais complicado, assim, é muita coisa, entendeu? Que você tem que lidar, porque você tem que fazer, por exemplo, as suas aulas, e os professores cobrem muito de você, até porque você não é daqui, então eles... Te cobram o dobro. Cobram o dobro que você, entendeu? Você tem que fazer o trabalho extra. Deixa eu brigar toda aqui. E na questão ideológica, porque é uma universidade preta, como você se sente sendo uma aluna preta dentro de uma universidade preta? E como você se sentia sendo uma aluna preta em uma universidade branca no Brasil? Muita diferença. Por quê? Por quê? Muita diferença, né? Por exemplo... Então, essa universidade, a CUNY, por ser uma universidade preta, né, tem muita questão trabalhando na questão da diversidade e inclusão. Isso é uma diferença que eu vejo muito relativa. Eles são muito, assim, de trabalhar a questão de diversidade e inclusão, muita questão de palestra, de mostrar o quanto é importante essa questão da diversidade, essa questão dos temas negros, entendeu? Então, assim, é essa a diferença que eu vejo. Eles trabalham bastante a questão da diversidade e da inclusão. Então, não só palestras, exposições, realmente, eles têm muitas pesquisas, assim, alunos negros em pesquisas. Eu faço parte do REI, o REI é do meu departamento de Ethnic Studies, que é onde a gente desenvolve um projeto para discutir questões raciais dos afros latinos. Você discute esse projeto porque você faz etnia racial ou você discute esse projeto porque você participa da CUNY? Não, eu discuto esse projeto porque eu estudo etnias raciais e por conta também da minha major, né, que faz conexão com a minha major em português. Não pergunta pra mim. Eu invento palavras, esqueci de avisar vocês. É, graduação. Isso. É... É grosso? Acho que sim. Pode ser. Agora é. Vai ficar tudo bem. Mas faz parte do seu programa de universidade. Faz parte do meu programa. Então, eu gosto de fazer parte de várias pesquisas que me proporciona fazer, entendeu? Agora você vai estudar em uma universidade que é majoritariamente branca, né? Seja aqui ou seja no Brasil, né? Você não vai ter esses conteúdos pra você poder trabalhar na universidade. E mesmo que seja uma universidade negra no Brasil, eu não sei se tem essa, entendeu? Esses projetos, esses... Ah, eu tive uma universidade negra no Brasil. Projetos eu não sei. Mas a gente tinha um estudo que era voltado pra questões raciais, ético-nico-raciais. Mas isso só no primeiro semestre, sabe? Acredito que é bem padrão, não sei. Acredito que na PUC, por exemplo, você tem ensino católico no primeiro semestre também, se eu não me engano, por ser uma universidade católica. Então, no Brasil... No Brasil. Então, na Zumbi, por ser uma universidade preta, você também tinha no primeiro semestre uma aula voltada pra questões... Raciais. Raciais. É, étnico-raciais. Entendi. A gente tinha, sim. Por ser uma universidade preta. É, aqui eu vejo muito essa questão da diversidade, a inclusão é muito trabalhada dentro da Q&A, né? Então, alguma coisa aconteceu, por exemplo, um assassinato que foi, assim, pancada. A gente sempre tem que fazer um movimento, alguma coisa dentro da Q&A, né? Eu sou mentora, peer mentor na universidade. Então, a gente sempre tem que mobilizar alguma coisa pra voltar. De cara, o Pico Iba, a mentora na Q&A. Essa é... Que trajetória, hein, Aline? Que trajetória. Olha, é... Certeza que família, amigos, todo mundo super orgulhoso de vocês. Eu tô. Inclusive nós, sim. Eu tô, eu tô, assim. É bem... É emocionante ver histórias, sabe? Vindo... Histórias de superação, assim. Porque motiva. Motiva, provavelmente, quem ainda não superou. Motiva quem já superou. Motiva quem tá no meio do processo. Motivando superar. Sabe? Subindo. Não, mas motiva mesmo. E tem várias opções e possibilidades pra quem quer vir estudar aqui, né? Quem quer vir estudar nos Estados Unidos tem... Tem uma perna. É, tem várias opções, várias possibilidades. Mas, assim, no sentido de ingressar na escola, né? Você pode fazer, por exemplo, como eu fiz de transferência de crédito. Eu transferi todos os meus créditos. Então, eles mediram o meu GPA pelo histórico escolar do Brasil. E aí, eu tinha um GPA suficiente que eu poderia entrar na faculdade. Mas eu não poderia, por exemplo, exercer a minha profissão, que é jornalismo, sem transferir meus créditos. Então, eu tive que... É como se fosse uma autentificação do certificado, do diploma que você conseguiu no Brasil. Então, essa é uma opção. A outra é TOEFL. Então, você provar a sua proficiência na língua e, depois disso, aplicar de acordo com os termos da faculdade. É uma outra opção. O TOEFL ou... IELTS. IELTS. Tem também opções de, por exemplo, depois que já está formado lá, vim fazer mestrado aqui. Aí, você tem que fazer GRE. É tipo um vestibular que você tem que fazer. Isso. Chato pra caralho. Dá pra refazer todo o high school, né? Dá pra refazer todo o ensino médio. Você também pode vir fazer todo o ensino médio. Ah, fazer o de... De ID. E aí, você refaz o ensino médio aqui. E aí, você está qualificado automaticamente quando você recebe o seu diploma, né? Você está qualificado para entrar na faculdade. Essa também é uma possibilidade. Tem muita gente que faz. E vale a pena, porque você consegue tirar o seu de ID em seis meses. Então, e é mais fácil que o TOEFL. Mas não é válido pra pós-graduação, né? Pra pós-graduação, você tem que fazer o GRE, o GPA. É tanto que... A GPA. É. Acho que é DPA que é chamado. Não, porque eu lembrei de um videogame. Do videogame. Tem que fazer um monte de caralho. Que, por sinal, tem uma das cenas... Eu sempre falo que é perto da sua casa. De frente, lá pra sua vista de Roosevelt Island. Que tem um caminho que passa da Grand Central. E depois vem, viaja por Nova York. Pra quem quer conhecer Nova York? Esse é o joguinho. Que foi aí que eu me apaixonei pelas ruas de Nova York. Eu jogava sempre. Passava atrás da Grand Central. Eu ia pra Roosevelt Island. Eu jogava sempre. Palavras que eu nunca pensei que ia ouvir. Videogame? É Liz falando. Até disputo. Isso é bom, hein? Isso dá dinheiro. Bora lá. Não é? Vamos mudar o YouTube pra videogame, então. Pretas Gamers. Nossa. Unite. Mas, é, tem... Voltando. Até perdi o que eu tava falando sobre as possibilidades. As opções. As opções. Tem várias opções, né? Dá pra listar. Dá pra entender. E uma coisa, gente. Antes que a gente pare de falar. Mas uma coisa que eu acho... Que eu quero te perguntar. Eu não sei se o seu... Se na sua universidade tem. Sabe aquilo que a gente vê em filme? Eu sempre vou citar filme. Porque eu sempre assisti muito filme americano, né? Que líder de torcida. É... Líder de torcida é um. E o segundo também é aquele... Fraternidade e sororidade, sabe? Que são aqueles grupos que a gente vê. Aquele povo preto lindo, dançando, marchando. Fazendo step, né? Aquele dos passos de palmas e tal. Eu sempre quis estudar no Colégio Preto só pra fazer aquilo e nunca consegui. Então... O que nós temos é o chamado Clubs, né? Que são... Que existem os Clubs, né? Vários, assim, milhões. Mas tem African Descentes Clubs. Que aí a gente faz todas as coisas relacionadas à ancestralidade africana. Existem danças. Existem apresentações. Existem exposições. Existem universidades e tudo mais. Mas eu sei do que você tá falando. Mas geralmente são universidades maiores que fazem aquela marcha. Enfim. E líder de torcida na minha universidade... Não tem. Não tem time de futebol americano. Existe. Tem? Não tem líder de torcida? Eu fazia parte do time de futebol feminino. Sério? Olha que legal! Você jogou futebol americano? Ou só... Ou sóccer? Desculpa, sóccer. Ah, tá. Joguei o sóccer. Mas aí eu tive que parar por conta das aulas que não tinha como. Ó, não dá nem pra jogar futebol, gente. Não dá tempo. O que eu tô falando? É o que eu tô falando. É o que eu tô falando. Três vezes na semana, quatro vezes na semana, quatro horas treinando. Eu falei, não, calma aí. Eu tenho cinco aulas. Tem quanto aulas. Ah, então você tá acima de full time, de tempo integral. Eu tenho cinco aulas. Na verdade, assim, são quatro aulas. Ah. E a outra aula é owner. Ah, ok. Então, não é crédito, mas é uma aula de owner. Gotcha. Legal. E também é muito importante, se vocês quiserem pegar a aula de owner, porque depois eu ganho a bolsa de estudos, sempre vai pro seu curricular, que é bem importante. É a moedinha, mais uma moedinha pro cofre, né? A Caísa tava falando que eles contam desde o seu mar, da sua infância, até onde é mais uma moedinha pro cofre. Então, aula de honra. O nome é bonito, interessante. Por isso que a gente vê, né? Ah, ela graduou com honras. Exato. Uma com Laura, magna com Laura, porque a pessoa vai e faz esse currículo, né? São aulas e você escolhe os temas, né? O tema que você quer fazer parte. Você tem que fazer parte de um programa. E aí, esse programa te dá a opção das aulas que você pode pegar. Não são créditos, mas são owners que vão pro seu CCT. E aí, quando você se forma, você pode... Forma e vai aparecer ela, dependendo da universidade que você quer aplicar. Gente, ela é inteligente. Alguém me explica júnior, freshman, essas coisas aí, porque eu nunca entendi. Até hoje eu sou meio assim. Sério, gente? Ok, freshman é o primeiro ano. Os frangos, não, não é frango. Como que fala em português? Freshman é os... Do primeiro... Calouros. 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 Frango. Eu não sei de onde é o frango. Eu também não entendo. Desculpa, gente. Ah, eu sei querer ofender os caloros. Eu também já fui. Freshman, calouro. Sophomore, segundo ano. Sophomore. Sophomore. Então, às vezes, quando a pessoa fala... Oh, that's so sophomoric. Tipo, quer dizer que é um pouco infantil. Ah, tá. É o segundo ano. É, segundo ano. Aí, junior, terceiro ano. E senior, último ano. Último ano. Isso conta pra raiz. Agora eu sei a diferença entre o freshman e o sophomore. Amanhã você vai lembrar. Fresh, freshman. É. Fresh, it's easy. That's what they call it. É fácil. É, sophomore. Depois do sophomore, o junior. Senior. Ok, agora faz sentido. É. Freshman, senior. É, o senior tava o quê? O senior era o único que eu tinha acertado. Que você tinha acertado. Agora, fresh e junior. Tipo, pra mim, junior vem primeiro do que o fresh. Porque, né? Sou fresh, eu sou clean. Não é? O fresh tem que ser o terceiro. Porque agora eu tô fresh aqui. Agora eu tô bem. É verdade. Eu também não entendi. Tá vendo? É. Tô fresca. Eu penso que fresca é porque você acabou de sair do high school. Tô fresquinha. É. É. Não. Acabou de sair do high school, é senior. Você tá fresca. Não, mas... Ah, freshman in college. É. É. É senior no high school, tá? Olha a confusão. Sabia que isso ia render pauta. Sabia. Porque eu não entendo. Quer dizer, agora eu entendo. Obrigada. Agora eu não vou mais passar vergonha quando alguém fala, ah, I'm sophomore. Que legal. Tipo, faz ideia de onde você tá, meu bem. Não faço ideia de onde você tá. Que legal. Eu gostei disso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bacana. Obrigada, Lili. Foi lindo. Obrigada. Dividi essa experiência. Espero que, né, ajude de certa forma. Gente, vamos falar que tá tarde. Tá bem tarde hoje. Já são 11h40. Tchau. Tá bem tarde hoje. Tchau. 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 Tchau.